Fala pessoal, tudo bem? Seguindo aqui com a nossa batalha de frequências, hoje eu quero trazer dois fones da Brom. Aqui desse lado temos o Brom BL-01, recém-lançado, e também aqui do outro lado tem o BL-05S. Foi lançado aí uns dois meses atrás, mais ou menos, creio que em setembro ou outubro de 2020. E o que a gente vai fazer aqui? Colocar ele frente a frente para ver quem tem mais volume em determinada frequência. Vamos lá? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Oliveira, eu sou aqui da página Amazing Bases, aqui a gente fala sobre fones, e lá no Instagram a gente fala sobre baixos. Então se você é um baixista e gosta de baixos, entra lá no Instagram, que lá a gente tem mais ou menos 360 marcas de mais de 45 países. Lá tem de tudo, ok? Então você vai conhecer muito e aprender muito sobre o mundo dos graves. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui para poder me ajudar. Tem muitas pessoas que passam pelos vídeos aqui e que não são inscritos. E quando você se inscreve, você me ajuda muito, porque o YouTube acaba entregando esse vídeo para mais pessoas. Então eu consigo mais recursos para poder trazer fones como esses daqui para vocês. Vocês sabem que isso aqui custa, né? Isso aqui não é grátis para mim. Então a gente tem que fazer um esforço bem grande para poder trazer esses vídeos, gravar e editar. Então, por favor, eu conto com a sua colaboração, se inscrevendo aqui no canal e também deixando um curtir. Se você tem algum desses fones aqui, deixa aqui nos comentários o que você acha deles. Sempre é legal a gente ter opiniões variadas sobre fones, porque não vai agradar todo mundo. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Eu ser humano é assim, né? Nós temos percepções diferentes. Tem gente que gosta fone com muito agudo, outros que não gostam. Tem gente que gosta com muito grave, outros que não gostam. Então é sempre bom ouvir as opiniões e também respeitá-las. Então aqui, desse lado, que se eu falar direito eu fico esquerdo, eu nem sei qual é qual, porque depois o vídeo acaba virando do outro lado. Desse lado aqui eu vou colocar o BL-05S e desse lado aqui o BL-01. Então eu vou colocar algumas frequências, vocês já sabem, esse aqui já é o sétimo vídeo dessa série aqui. E a gente vai colocar as frequências e ver quem tem mais volume. Isso significa os volumes em cada frequência. Numa música, em geral, ele vai soar totalmente diferente, porque um drive está soando a frequência grave e a frequência mais aguda, tudo ao mesmo tempo. Então, dependente dessa qualidade desse drive, ele consegue tocar tudo ao mesmo tempo e outras coisas não. Por isso que a gente vê que nos fones mais baratos, esses fones de camelô aí, ele só tem aquele médio, não tem frequência grave nem aguda, por causa disso. Porque ele não consegue chegar nas extremidades, no grave e no agudo. Cada modelo, ele se comporta de uma maneira diferente, porém aqui a gente quer analisar frequência por frequência. Então, vamos lá, colocando o fone de ouvido aí, você coloca o seu aí também, pra gente poder ter a nossa referência aí de que lado vai estar aqui. Eu também vou colocar pra você aí a questão quem tem mais volume desse lado, quem tem mais volume desse lado. Então, se você tiver com fone de ouvido, você vai conseguir ouvir da mesma maneira aqui. Vou colocar uma música aqui apenas pra equilibrar o volume deles e aí a gente segue. Apenas ressaltando aqui, no BL-01, ele tem um pouquinho menos de volume. Então, você vai precisar aí de uns 10%, uma que tá em 12 horas, o outro tá ali quase chegando a uma hora. Então, você vai precisar de um pouquinho mais de volume pra poder fazer soar no mesmo volume, ok? Então, já tá os volumes lá. Vamos, vamos às frequências. Vamos lá. Lado. Esse aqui. Também, 01. Igual. Igual. Também. Igual. Igual. Também. 0,5. Aqui. Também. Também. Equilibrado. Não, um pouquinho mais pra cá. Metade. Também, metade. Então, vamos lá. No 20 Hz, eu notei um pouco mais de diferença nesse aqui. Um pouco mais de volume, perdão. No 20 Hz. Até entende porque ele tem uma extensão muito grande nessas frequências. Então, como já é a última ali embaixo, eu consegui ouvir mais aqui. Porém, como a maioria dos fones é sempre, se você voltar nos vídeos de batalha de frequência, é... Se começa, por exemplo, pra esse aqui, tem mais grave. Então, começa 20, 31, 63 e aí ele vai chegando um pouco pra metade. Esse aqui aconteceu ao contrário. Ele tem maior frequência aqui no 20, só que quando vai pro 31, ele tem mais nesse aqui. Então, ele é um fone que chega com... ele tem bastante grave, só que ele chega até aí os 30 Hz. Quando chega pra 20, ele já não entrega tudo isso, não. Então, quando chegou no 31 Hz, ele foi pra esse lado aqui, pro BL01. Deixa eu ver aqui pra não cair. Aí está. Depois dos 63, ele tem uma leve tendência pro BL01, muito pouquinho. E depois ele vai subindo muito parecido, né? 80, 125, 250, 500. 1K, 2K, de 2K a 10K, né? Então, seria 2, 4 e 10. Ele vai ter um pouco mais de volume nesse aqui. Então, por isso que esse aqui acaba dando um pouquinho mais de detalhes. 12 também, ele tem um pouquinho parecido. E no 16 e no 20, aí ele é muito parecido. Então, a gente consegue entender que lá o subgrave tem mais aqui. E depois, nos detalhes, né? Ali a partir das frequências agudas, você vai conseguir entender um pouco mais desse aqui. A gente pode notar muito bem, assim, sem querer falar em frequência, a questão de claridade. Quando você coloca um de cada lado do ouvido numa música, como eu faço, né? Pra poder colocar no mesmo volume, pra depois testar as frequências. Você consegue sentir mais detalhes nesse aqui. Você consegue ver os... Nas músicas, mas esse aqui, ele te dá um... Algo um pouco mais fechado, né? Porque ele tem menos volume nas frequências agudas. Por mais que ele tenha um pouquinho mais que o Belly 03. Mas, assim, fica aí na metade do caminho. Então, resumindo. Se você gosta mais de grave, até pode ir nesse aqui, porque ele tem, né? A partir do 20 até o 100, ele vai ter um pouco mais de volume nos graves. A por mais que esse aqui ganhe um pouco no subgrave. E se você gosta um pouco mais de detalhes nos agudos, a gente pode pôr esse fone aqui que você vai gostar pra caramba. Esse tá 19, 20 dólares. E esse aqui tá entre 38 a 40 dólares. Então, faz a soma aí por 5 e alguma coisa que vai tá na época que você for comprar esse fone. Os dois fones, vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquirir. Você pode adquirir numa loja de confiança que eu conheço da AliExpress. Além do mais, que quando você compra através desses links, a AliExpress, ela acaba me ajudando com uma pequena comissão. Então, se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar, compra através desse link. Porque pra você não vai sair nenhum valor adicional. Porém, pra mim, eu vou acabar recebendo uma pequena comissão e isso me ajuda. E quem sabe eu traga mais vídeos, faça um sorteio e ainda você ganhe. E é isso aí. Se inscreve no canal e a gente se vê qualquer dia em algum vídeo de review, de batalha ou de alguma novidade que tá saindo por aí. É isso aí. Até mais. Valeu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto